Pessoal, vou apresentar agora para vocês uma grande companheira que vai acompanhar todos vocês em qualquer acerto de injeção que vocês vão fazer. A partir de agora, vocês não acertam mais carro por olho, por ouvido, não. Vocês têm que ter a sua amiga, a sonda. Sonda lambda, banda estreita ou banda larga. Ou dependendo do carro que vocês estão fazendo, até as duas. Por que que não? A sonda banda estreita, a ideal sempre é que você utilize a de quatro fios. As sondas de quatro fios, dependendo da marca, mudam as cores. Mas vocês têm que gravar a seguinte situação. Sempre vão ter dois fios de cores iguais. Um é positivo pós-chave e o outro é terra. Vão sobrar mais dois fios. Desses dois, você vai olhar para ele e vai dizer assim, qual a cor que se destaca mais? Aquela cor é o fio de sinal. Nesse caso aqui nós temos uma sonda Bosch, que todas as sondas Bosch são da mesma cor. Então eu tenho dois fios brancos, um preto e um cinza. Os dois brancos, positivo e negativo, não importa a sua ordem. E aí me aparece um preto e um cinza. Dos dois, qual se destaca mais? O preto. Então o preto vai ser o fio de sinal e o fio cinza vai ser um terra da bateria. Eduardo, eu posso levar o fio branco de negativo no terra da bateria também? Pode. Eu posso levar ele junto lá? Pode levar junto, não tem problema. O que você não pode é emendar os dois e levar os dois. Porque senão esse terra aqui vai me causar interferência nesse aqui e não é legal. Já a sonda banda larga é uma sonda um pouquinho diferente, tá? Eu não posso ligar ela diretamente na minha injeção. A não ser na S8000, que já vem com o plug pra ela. Então se eu for usar uma S8000, uma S8000, uma S8000, uma S8500, eu tenho que usar o WB meter. Eu conecto o WB nessa minha sonda e o WB mandando sinal pra injeção jogando no meu data logger. E por que eu falei que essa aqui é a grande companheira de vocês a partir de agora? Porque vocês vão estar acertando o carro. Vão olhar o data logger e vão enxergar no data logger o que a sonda tá dizendo pra você. Aonde está sobrando combustível e aonde está faltando combustível pra vocês fazerem o acerto do motor. É possível fazer o acerto de um carro somente com a banda estreita? É. É tão fácil igual com a banda larga? Não. Por que que não? Porque a banda estreita, o range de leitura dela é muito pequeno. E nos seus extremos, tanto de pobre quanto de rico, ela tende a mentir. A sonda banda larga, não. Ela é de ponta a ponta excelente a leitura. Você pode estar lavando o motor de combustível e ela vai estar marcando que tá rico. O teu motor pode estar extremamente pobre e ela vai estar marcando que está pobre. Então, realmente a sonda banda larga é muito melhor que a banda estreita para você fazer o acerto do carro. Não que você não possa fazer na banda estreita. Você pode, só que te dá muito mais trabalho. Agora, pra quem tá começando, sim, é legal você ter no seu carro as duas sondas pra que você entenda o funcionamento delas. Guardou? Tem posição pra mim montar a minha sonda no escape? Tem. Tem sim. Por exemplo, se é um carro turbo, 10, 20 centímetros após a turbina. Se é um carro aspirado, depois da união dos tubos ali também, 10, 20 centímetros, se você pegar o ar. Quanto mais quente, porém, de todos os cilindros juntos, tá? E o cano tá aqui, ó. Tá? Eu sempre monto ela em X. Eu nunca monto ela deitada, nem em pé e, principalmente, nunca ela virada pra baixo do cano. O combustível, principalmente o nosso álcool, pessoal, ele contém água, é álcool hidratado, né? Então, o que vai acontecer? Na hora que funciona o motor, ele vai condensar pela temperatura lá, ele vai condensar e vai jogar pra fora. E ele vai tender a escorrer pelo cano. E aí, ele tá lá, ele veio escorrendo no cano e, pum, pegou na sua sonda. Estraga a sonda na hora. Então, qual que é a posição? Imagina se o tubo tá aqui, ó. É você montar ela assim, ó. Sempre preferencialmente pra cima. Não tem espaço, monta inclinado pra baixo, mas nunca pra baixo aqui, nunca no cano, aonde você perceba que pode escorrer tanto água quanto muito um excesso de combustível, ok? Mas o que importa pra vocês aqui, ó, é conhecer as suas eternas amigas e companheiras a partir de agora.